Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Vamos conversar com Gustavo Duvalli, que fala sobre uma leve alta no desemprego no Brasil. Olá amigos, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD contínua, divulgada ontem pelo IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,8% no trimestre. Foi realmente uma leve alta em relação aos 7,5 registrados no trimestre que terminou no mês de novembro. Já se você comparar com o trimestre encerrado em fevereiro de 2023, a queda foi de 0,7%. E, de certa forma, já era esperada. O próprio IBGE confirmou que essa alta da desocupação já era esperada porque ela foi provocada pelo aumento de procura de empregos no início do ano. E isso costuma acontecer quando termina os contratos temporários realizados para as festas de final de ano. Segundo essa pesquisa, o número de desempregados aumentou 8 milhões de pessoas até fevereiro de 2024. No trimestre que se encerrou em novembro, nós tivemos 8,2 milhões de desempregados. Apesar disso, a taxa de desemprego do Brasil continua sendo as menores taxas desde 2015 ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff. Nada que nos faz preocupar, evidentemente, em se falando de números e de pesquisa. Claro que continua sendo um índice de desemprego alto, mas com certeza absoluta o desemprego não vai diminuir na proporção que a gente imaginava e queria. Mas, de certa forma, tem se mantido. Fevereiro, tradicionalmente, é um mês onde há muitas demissões. Vamos ver no mês de março se essa conta diminui e a gente possa ter aí um número mais condizente com a necessidade do país. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima.